Boa noite. A gente vai dar início, então, aqui à nossa mesa noturna, a primeira mesa noturna da nossa semana de jornalismo. Hoje é uma mesa bem especial, porque ela casa também com a Semana pela Democratização da Comunicação no Brasil, que está acontecendo aí desde ontem. A gente teve uma atividade bem legal lá na Paulista. E hoje a gente tem essa mesa noturna sobre democratização da mídia, para aprender um pouco sobre o tema, que é bem profundo e a gente precisa debater. E, como estava lá na programação do evento, a nossa ideia é começar com a exibição do DOC, Júlio Quer Saber, que foi produzido pelo Pedro Ekman, que está aqui com a gente hoje, vai participar do debate logo depois da exibição. Ele é bem curtinho, tem 28 minutos. A gente vai passar aqui, está disponível no YouTube também. Então, enfim, se alguém quiser ver depois novamente. E aí a gente vai passar e depois dá início à mesa de debate. Acho que, como vocês podem ver, Renata já está aqui com a gente, Pedro também. O Ivan, a gente anunciou no evento, mas, infelizmente, não pode estar presente hoje. Mas deixou um recado para a gente. A gente inicia a nossa mesa de debate com esse recado dele, explicando um pouquinho dos motivos que levaram ele a não poder participar do evento e também o que ele pensa um pouquinho sobre o tema. Enfim, a gente vai colocar lá. E eu vou passar aqui uma lista de presença. Acho que boa parte do pessoal que está aqui deve ter se inscrito para a gente conseguir emitir os certificados. Se você não se inscreveu, tem uma última página aqui em branco. É só colocar os dados completos e aí a gente emite o certificado também, tá bom? O Brasil definiu em sua... ...instituição federal, os parâmetros para se construir uma comunicação social democrática, diversa e plural. Está escrito que o mercado não pode ser concentrado, que não pode ter monopólio ou oligopólio. O Brasil definiu em sua constituição federal os parâmetros para se construir uma comunicação social democrática, diversa e plural. Está escrito que o mercado não pode ser concentrado, que não pode ter monopólio ou oligopólio, que conteúdos regionais e independentes também devem ter vez na programação das emissoras. A constituição definiu que os sistemas de comunicação público, privado e estatal têm de estar em equilíbrio. Mas o que temos hoje é justamente o oposto do que planejamos. Sem leis que regulamentem o texto constitucional, essas ideias nunca foram obedecidas e o texto virou letra morta. Muitos países criaram condições para que a comunicação pública, comunitária e comercial tivessem o mesmo peso em suas formações cultural, social e política. Mas o Brasil ainda não conseguiu estabelecer um sistema de comunicação social equilibrado. E apenas quatro emissoras comerciais concentram 90% da audiência no país. Na Alemanha, os dois canais mais assistidos são públicos. E a audiência dos canais comerciais está apenas três pontos acima da audiência dos canais públicos. Em Portugal, a RTP lidera com 26% da audiência. Na Espanha, a TV pública tem a preferência dos televisores e as TVs comunitárias autônomas em 15%. Na França, o Conselho Superior do Audiovisual monitora os conteúdos da TV para garantir a proteção à infância e o respeito ao pluralismo. Nos Estados Unidos, a FCC determina que nenhuma empresa de comunicação pode cobrir mais de 35% das residências americanas com a sua rede. O Oficom da Inglaterra é um órgão independente que regula e fiscaliza a radiodifusão e as telecomunicações. A Suécia proíbe qualquer tipo de publicidade na televisão dirigida a pessoas com menos de 12 anos antes das 21h. Na Alemanha, as empresas com mais de 10% de audiência são obrigadas a exibir no horário nobre 4h30 por semana de programação independente. E se a empresa atingir 30% da audiência, fica impedida de conseguir novas licenças e tem que adotar um programa de redução de sua rede. Em boa parte dos países democráticos, a mídia é regulada para garantia de direitos? Por que no Brasil não pode? A parte que ignoramos é muito maior do que tudo que sabemos. Eu me chamo Júlio e desde criança quero obsessivamente entender o mundo. Não demorou muito para eu perceber que tinha na sala a mais incrível e poderosa máquina de contar histórias que já tinha visto. Querem acabar com o Ministério Público, com a liberdade de imprensa, como na Venezuela e na Argentina. E cresci com a sensação de que não poderia confiar totalmente nas histórias que me contavam. A velha esquerda se diz democrática para acabar com a democracia. Querem uma ditadura do legislativo. Insiste num plano de censura imprensa que eufemisticamente chama de democratização da mídia. A comunicação não pode ser regulada pelo Estado, porque a mídia independente é pressuposto de qualquer democracia. Amigos ouvintes, a presidente Cristina Kirchner, da Argentina, continua tentando fechar os jornais da oposição, como Clarín, ela não desiste de virar uma espécie de chaves de saias. É isso. A Argentina viveu uma ditadura militar violenta até 83, desmoralizada pela derrota vergonhosa na Guerra das Malvinas. E hoje vemos que um dos males da ditadura apareceu justamente depois de seu final. Isso porque o horror à ditadura passou a legitimar presidentes civis sórdidos que usaram a democracia para justificar sua incompetência. Isso deu um novo alento ao neoperonismo nacionalista e corrupto que agora usa a democracia para a crescente ditadura civil. O casal Kirchner comandou essa grande mentira e a Argentina está sendo desfigurada na economia e na liberdade. Será? Só tem um jeito de descobrir. Na minha visita à Argentina, pude ver nas ruas coisas que a mídia brasileira não mostra. Pude falar diretamente com artistas, jornalistas e comunicadores para saber o que eles tinham a dizer sobre a tão mal falada lei de meios. Um dos pontos, um dos primeiros, dizem que a comunicação é um direito e não um simples negocio comercial. Isto é transformador, né? O que acontece é que venimos com esta ideia do livre mercado. E então se há livre mercado, há liberdade. Não, se há livre mercado, há liberdade de circulação do dinheiro. Que pode estar bem ou pode estar mal. Mas é um terreno da discussão. O que tem que ver com a comunicação e com a expressão não vai da mão do dinheiro. Porque se não, o que terminamos aceitando, e que se assim pensam, que digam abertamente, é que só têm direito a essa liberdade, quer dizer, o dinheiro. E a liberdade de expressão é para todos, não para os que têm dinheiro. Pensarmos não somente como espectadores, como clientes. Fíjate, é muito interessante a publicidade do próprio grupo Clarín, em contra da lei. Eles mostram um controle remoto e dizem que a liberdade está aí, no controle remoto. Você pode apretar o botão que quiser. E aí, se não gosta do que dizemos, cambia. E aí, eles pensam, ao comum das pessoas, como simples usuários, como simples clientes. Temos que pensarnos como emisores, que os medios sean efectivamente ventanas por onde mirar o mundo, mas também espejos onde mirarmos. Por que Romina se levantou o sábado às 6h da manhã? Que leva a saudar as poucas pessoas que se cruzam, quando, na verdade, nunca o faz? Que faz comprando facturas a essa hora, se geralmente é a hora em que se acuesta? Que leva a Romina a encontrarse na plaza de Capilla do Senhor, a desayunar com suas amigas? O faz porque com a nova Lei de Medios, na rádio está a ponto de sonar um tema de sua banda por primeira vez e não quer perdê-se-lo. Lei de Medios. Más aire para todos. Lei de Medios. Vos tenés muito mais que ver. Quando falamos de um monopolio, estamos falando de gente que tem, desde o papel, eu estava escutando o outro dia, desde o papel, para imprimir as editorias, as distribuidoras, os autores, porque também vão comprando gente. Então, isso impede a minha liberdade de informar-me e, ao mesmo tempo, quando eu me expresso, se a materia prima com a que me informo é segmentada e parcelada, de que modo vou poder expressar-me? Não sou absolutamente livre se a informação que tenho não é completa. O Diário La Nación titulou O governo amenaza com estatizar Telecom, que é uma das empresas de telefonia da Argentina. Me chamou a atenção a palavra amenaza. Ou seja, estatizar junto com amenaza. Nunca habían escrito um título durante a década do 90 que dizia que o governo amenaza com privatizar a sua empresa de petróleo. Porque a palavra privatizar não está na lógica da direita comunicacional relacionada com a palavra amenaza. Sempre a palavra amenaza vem do lado do Estado, segundo esta lógica. Então, asustam a gente. E, bom, o medo é o referente de muitos destes monopolios. Quem pode pensar que a Lei de Medios vai sacar a Adrián da televisão argentina? A televisão argentina precisa de as ideias de Adrián, que tanto trabalho lhe dá aos argentinos. A Lei de Medios só busca garantizar que, ademais de Adrián, este Adrián, protagonista de uma película independente que não tinha um canal onde sair ao ar. E também que este Adrián, um guionista que escreveu uma série há anos e que até agora não podia produzir. E também Adrián, um humorista cordobês que parece que se lhe trae. A Lei de Medios é para que siga estando Adrián e para que comece a estar Adrián. E para que você tenha muito mais para elegir. Lei de Medios. Más aire para todos. Lei de Medios. Vos tenés muito mais que ver. Porque, igual que em Brasil, em Argentina, os grandes medios, a mídia aparecia como neutral, como objetiva, igual que a Rede Globo em Brasil ou outros grandes grupos. Acá já não podem fazer isso. Já quedaram ao descuberto. Eu acho que os monopolios se defendem tirando entre nós. que eles coartam a liberdade de expressão. Explíquem-me, por favor. Alguém por aí? Alguém o sei? Eu vou ouvir, obviamente. Explíquem-me onde está, quem cercena a liberdade de expressão, quem se queda com toda a torta. Se um periodista, sem ser censurado, diz em vivo e em directo e gravado e como queira, que não tem liberdade de expressão e o está dizendo, que é o que não pode dizer. Eu o que pregunto é o mesmo. Eu invito a que algum periodista diga que coisa querido dizer e não pode dizer. Ou seja, é a liberdade de expressão de os dueños da prensa. E o resto? Então, a lei de medos, o que vem a fazer é a nivelar um pouco, a equilibrar um pouco, a repartir um pouco, porque, evidentemente, tudo isto é uma questão de poder. Desde a concepção do direito à comunicação, o Estado tem que intervenir para garantir o efetivo exercício desse direito de todas as pessoas. E isso supõe, como em outros sectores, colocar limites aos poderosos e promover a expressão dos mais débiles. Tem que entender algo. Em todos os nossos países, em Brasil é igual, o espectro radioeléctrico, ou seja, o espaço que ocupam as frequências de televisão e radio, é um espaço finito, com limites. As frequências são patrimônio comum da humanidade. E o Estado tem a função de administrar as. Não são propriedade de ninguém. Ninguém pode se apropriar das frequências. Como que se eu em casa tenho três vasos de água e digo que tenho que dar um a cada integrante de minha família, mas um integrante de minha família tem dois, eu como faço para poder dar um a cada membro da minha família? Tenho que em algum momento dizer que, sejam, 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 dividamos. Um para você, um para você, um para você. Não uso caprichosamente o número de três, mas que a lei diz que o espectro, a partir da sanção, se divide em três partes iguales. Uma parte, para os sectores, comerciales, com fins de lucro, os que hoje dominam a comunicação nos nossos países. Outro tercio para o Estado, não para o governo, para o Estado, para as universidades, os municípios, as governações, todas as instituições estatais, e um tercio para os que são sem fins de lucro, cooperativas, sindicatos, os povos originários. onde tanta gente, tão diversa, até por seu território, tantos colores diferentes, não estão representados. Mão importante que o que opinam os medios, é o que temas colocam no debate público e o que temas silenciam. no nosso país, as provincias estão acostumbradas a esperar as produções de Buenos Aires. E o ser argentino é muito mais que ser Buenos Aires. Começamos este ano a fazer cursos de capacitación, porque nas 23 provincias há atores, mas os atores das 23 provincias até agora não tinham tido a possibilidade de atuar para os medios audiovisuais. É outra técnica, é outra forma. É como se tivesse uma casa muito grande e o único que usava fosse o comedor. E tivesse todas as portas outras cerradas. Estão abrindo as portas. Por que Javier, fanático de Central Norte, está dando puntadas en uma máquina de coser em lugar de estar como todos os domingos em La Popular alentando a sua equipe? Que motiva a Javier, que nunca se preocupou muito por a moda, a ponerse um traje tan especial? Que faz disfrazado de homem supersónico se viaja arriba de um ciclomotor que não supera os 40 km por hora? Por que depois de um viagem tão cansador se o vê tão enérgico? Porque com a Lei de Medios se reactivou um projeto de programa para chicos e acaba de ser elegido para protagonizarlo. Agora, mais que nunca, Javier se sente um superhéroe. Lei de Medios. Mais air para todos. Lei de Medios. Você tem muito mais que ver. O que acontece é que nós que defendemos esta lei dizemos que está muito bem que haja esse espectro para escolher. Mas o problema é que fora desse espectro há mais coisas. Que a sociedade não pode escolher porque não tem onde oferecê-las. Até o dia 7 de dezembro na Argentina ninguém podia escolher e olhar um canal mapuche. Não sabemos se é porque não quer ou porque não está. O certo é que não estava para oferecê-las. Então, é como que eu diga vou a um supermercado e dentro da góndola do supermercado me oferecen cinco marcas de galletitas. Claro, algumas dessas vou escolher porque não tenho outra opção. Mas o que quero é uma que não se vende aí. A ideia desta lei é que naquela góndola estén essas galletitas que se oferecem aí e todo o resto também. Que cada vez haja mais marcas possíveis para escolher. E dentro disso ganará um ou outro. Seguramente ganará o grupo Clarins e é o que a sociedade mais elege. A pergunta é por que não o resto também. Então, como eles não podem contestar isso, porque se sinceram a pergunta deveriam dizer o que queremos é estar nós sós para seguir sendo um oligopolio, então, como não podem contestar isso, dizem que o que o governo quer é que Clarins desapareça. Cosa que é falsa. Porque o único que tem que fazer para entender se isto é ou não é assim, é ler o texto da lei. Nada mais que isso. Eu não pedo nem que lhe creem a presidenta, nem que lhe creem aos funcionários, nem que me creem a mim. Não creem nada disso. Leam a lei. Esta lei, que favorece a pluralidade de vozes evitando os monopolios, estabelece um limite de licenças que pode ter cada grupo empresário de medios. E dispõe, justamente, no artículo 161, que os que não se ajustem a o fixado comemem um processo de adequação. Também, criou a Autoridade Federal de Serviços de Comunicación Audiovisual, AFSCA, como órgano de aplicación e controle. Hay que recordar que quando se aprobou, alguns grupos de medios presentaron medidas cautelares para que não se ponga em vigencia o programa de adequação. Mas, a nobleza obriga. Temos que admitir que todos os grupos reconocieron desde o seu origen ao AFSCA como autoridade de controle de sector e de aplicación da lei. Salvo o grupo Clarín. Presta muita atenção. Por a lei aprobada no Congresso, cada grupo empresario pode operar como máximo no país 24 licencias de televisión por cable e 10 de as denominadas abertas, radios AM, FM ou de televisión aberta. E o grupo Clarín, quantas tem? Más de 240 sistemas de cable. Si, escuchaste bem. Más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM e 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Pero sigamos. A medida que transcurrían los meses, varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. E quem queda sin aceptar la ley? Adivina, só quedou el grupo Clarín. Y entonces, el 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre, el 7D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, tres años después, sí, tres años después de aprobada la ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al AFSCA como autoridad de control y aplicación de la ley. Se niega a presentar un plan de adecuación. Se niega a cumplir con la ley. De esta forma, el grupo Clarín ignora a los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer al AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace tres años. Y al Judicial, al desconocer los términos del fallo de la Corte Suprema. Pero, ¿puede un grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no. Con esta ley, no solamente se discute una nueva comunicación. Se está discutiendo el modelo de democracia. Porque si no hay democracia en las comunicaciones, no hay democracia en lo social, no hay democracia en lo político y no hay democracia en lo económico. La recuperación de la palabra por el conjunto de la ciudadanía es un aspecto fundamental para garantizar inclusión y participación efectiva en la vida democrática. En Brasil se inicia el debate y se cae. Se inicia y se cae. Ahí hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no se pueda debatir un tema? ¿Por qué? ¿Por qué podemos debatir los sindicatos? ¿Podemos debatir los partidos políticos? ¿Podemos debatir la iglesia? ¿Podemos discutir el aborto? ¿Podemos discutir la educación? ¿Podemos discutir la juventud? ¿Podemos discutir la marihuana? ¿Podemos discutir la transexualidad? ¿Podemos discutir el matrimonio homosexual? ¿Por qué los medios no? ¿Por qué? ¿Qué clase de vacas sagradas son? Como los chicos preguntan por qué es una pregunta muy sencilla pero es la que desmorona toda la locura instalada ¿Por qué no? Ya conozco el punto de vista de todas las partes envolvidas de la media de la sociedad y del gobierno pero aún no ovi una opinión independiente de alguien que no tiene intereses en juego ni en Argentina ni en Brasil Yo felicité la ley de Argentina por una razón la libertad de expresión tiene un principio fundamental en cuanto a medios que es la diversidad y pluralismo el pueblo tiene derecho a recibir información con diversidad de medios y con pluralismo de ideas y lo que se dio en América Latina históricamente desgraciadamente que no se dio en otras partes del mundo fue una concentración cada vez mayor de medios privados de comunicación y de grandes conglomerados y en algunos países de monopolios o de duopolios de comunicación o telecomunicación esto es una violación a la libertad de expresión ellos no lo quieren reconocer así pero esto es real entonces yo creo que hay una confusión porque siempre pensó que toda regulación es mala no es cierto hay malas regulaciones pero hay buenas regulaciones y eso depende de cómo se establece entonces yo sí creo que las libertades el ejercicio de la libertad se regula se regula en los medios el artículo 19 del pacto de derechos civiles habla de que las limitaciones a la libertad de expresión sólo pueden ser establecidas por ley y en defensa de otros derechos eso sí es cierto pero establecidas por ley quiere decir regulación y lo mismo hay comunicación que puede ser un delito como la pornografía infantil que es parte del crimen organizado o la incitación al odio y la violencia o la incitación a la discriminación de mujeres o a la o a la fobia homofobia contra la población LGTB digamos hay temas que son legítimamente regulados entonces en América Latina cometimos el error de pensar que sólo la comunicación privada era lo bueno y la comunicación pública o comunitaria esa no era buena eso no es cierto toda la comunicación debe ser protegida y para eso tiene que haber regulación que establezca un justo balance que establezca equidad entre las diferentes formas de comunicación el conocimiento no es apenas una colección de factos él es una construcción de narrativas el limite entre una cosa y otra no es exactamente nítido los cachorros no deberían latir y no latir capataz no estaría en aquella hora y no estaba subí los tres degraus del pórtico y entré primero una sala azul después una varanda una escadaria atapetada en el alto dos puertos nadie en el primer cuarto nadie en el segundo la puerta del salón la luz de los 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 el alto respaldo de una poltrona de Vila del Verde un hombre en la poltrona contando una historia y creemos que el desafío va a ser defender todo lo que logramos en la historia de la la casa en la casa en la casa en la casa no hay que es un momento para que todos estemos en la casa defendiendo estas conquistas las en las las Se inscreva no canal. 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 Pensou em trazer esse debate, abrir as nossas mesas noturnas com essa temática. Como vocês devem ter visto o tema da nossa semana, né? O lema que a gente carrega é muitos caminhos a seguir, então a nossa ideia é mostrar, especialmente aos estudantes, mas a todos os profissionais da comunicação e do jornalismo, como que a gente tem uma pluralidade de caminhos aí e de vieses para seguir quando a gente sai da graduação e mesmo enquanto a gente está na graduação. E esse é mais uma coisa. É um caminho de, né? Então, quem quiser, quem quiser assistir está lá. pelo pessoal, 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 estar presente nesse debate aí na Escola de Comunicação da USP, que eu queria muito participar pela importância desse debate, por ser na universidade, por ter tão companheiros brilhantes nessa mesa e esse debate é essencial para a liberdade no país. Eu não posso estar aí hoje por compromissos aqui em Brasília em relação ao processo de Temer, que nós somos da Comissão de Constituição e Justiça. Então, teremos que estar ativos às cinco horas da manhã aqui para combater o golpista mais uma vez. Mas quero desejar a todos que esse debate seja amplo, que discuta a concentração da mídia no nosso país, um dos países em que meia dúzia de famílias mandam e desmandam nos grandes meios de comunicação de massa e, certamente, vocês vão estar atentos a esse debate. Temos aqui, tramitando na casa, um projeto de lei sobre a propriedade cruzada dos meios de comunicação. É incrível que países como os Estados Unidos tenham algum controle sobre a concentração da mídia. A Argentina, o Uruguai fizeram experiências importantes através da lei de meios. Aqui, não, nós tivemos sucessivos governos coniventes com o monopólio dos meios de comunicação de massa, mesmo sabendo que não haverá democracia no Brasil sem a quebra do monopólio, sem a democratização dos meios de comunicação de massa. Também entendemos que é o momento de refletir sobre o que passou aqui na reforma política, onde os partidos políticos não têm mais o direito, hoje, de fazer o programa semestral ou anual, porque o dinheiro foi segurado para o fundão, para o fundo das eleições. Isso com o conluio da aberte, apesar deles terem isenções fiscais. Outras questões que eu tenho certeza vocês discutirão, são coisas que apareceram também na reforma política, que é a censura à internet. De modo que, quero crer que os estudantes, o público presente, terá nessa mesa a grande oportunidade de descobrir que não se constrói democracia, não haverá liberdade se nós não tivermos uma radical democratização dos meios de comunicação de massa. Um abraço a todos. Então, a gente agradece o Ivan, mesmo ele não tendo vindo, pelo carinho de mandar o vídeo para a gente, e daí inicia o nosso debate. Eu esqueci de falar anteriormente, mas a gente só queria também agradecer a todo mundo que está aqui, seja da ECA ou de fora da ECA. Agradecer também a presença da Ana, que sempre está somando com a gente, é do Intervozes também, do pessoal da São Judas, que está aqui acompanhando toda a semana de democratização da comunicação, fazendo um trabalho que, com certeza, vai ficar muito bacana. Enfim, a todo mundo que está aqui hoje, é muito bacana. A gente espera que esse debate floresça cada vez mais aqui no departamento, que a gente consiga aprender com ele, que plante uma sementinha para a gente continuar pautando a democratização da comunicação aqui dentro, cotidianamente. Então, a gente dá início aqui com o Pedro, para falar um pouquinho sobre diversas questões, mas também sobre a produção do documentário. A gente traz duas questões centrais, tentar entender um pouco o que é a democratização da mídia, mas também por que o Brasil não democratiza os seus veículos de comunicação. E entender isso dentro de um contexto especialmente latino-americano. Então, o Pedro Ekman, ele é coordenador do coletivo Intervozes, e ele também é integrante da executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é o FNDC. Ele apoia, isso que eu acho bacana, ele apoia a reforma agrária das emissoras brasileiras e o incentiva às emissoras públicas e comunitárias. Então, Pedro, fica à vontade e obrigada pela presença. Boa noite a todas e a todos. Na verdade, enfim, eu já não sou mais coordenador do Intervozes, nem faço mais parte da executiva do FNDC, mas já fui nas duas funções. A Ana agora está na coordenação do Intervozes, eu sou apenas um associado ao Intervozes. Falar um pouco da produção do filme, para entrar um pouco na discussão de regulação das comunicações na Argentina e um pouco passar para o cenário brasileiro. Bom, esse filme começou a ser feito há muito tempo, na verdade. As primeiras entrevistas com os especialistas na Argentina foram feitas em 2012. Durante o... a gente foi para a Argentina para o 7D, para o dia 7 de dezembro, que era quando entraria em vigor todos os capítulos da lei, era a data limite que a Justiça tinha dado para o Clarim se adequar à lei e, se ele não fizesse isso, isso seria feito pelo governo, pelo Estado, com ou sem o plano de adequação que o Clarim fizesse. E aí a gente só editou esse filme ano passado, se eu não me engano, acabamos de lançá-lo. Então, na verdade, assim, da aprovação da lei até o filme sair, enfim, muita coisa passou até que a gente termine o filme falando de como o atual governo argentino, o governo do Macri, desmontou rapidamente muitos instrumentos importantes da lei, quase que desfazendo um processo de regulação que existia no país. Os primeiros atos do governo, dentre todas as coisas que ele tinha para fazer, os primeiros documentos assinados pelo presidente da República Argentina, foi desfazendo a AFSCA, desfazendo vários mecanismos importantes da lei de meios, dada a centralidade que esse tema tem na política nacional, enfim. O que a gente reparou, fazendo o filme e militando esse tempo todo nesse assunto, que paralelos e que comparativos a gente consegue fazer da Argentina e Brasil? A Argentina, eu acho que diferentemente do Brasil, ela enfrentou a discussão de uma forma muito consistente na sociedade. A lei de meios resolveu, ela de fato democratizou a comunicação na Argentina? Eu acho que ainda estava longe disso acontecer de uma forma concreta, até porque não tem um processo mágico que resolva essa questão. Você precisa de um processo de enfrentamento de muito tempo na sociedade para que isso se resolva. Mas a Argentina, sem dúvida nenhuma, colocou o debate para a sociedade. No 7D, aquelas imagens das pessoas na rua, é tudo imagem no dia 7 de dezembro de 2012. Eram milhões de pessoas na rua para comemorar ou para pressionar que a lei entrasse em vigor naquele dia. Ou seja, a quantidade de gente que estava discutindo esse assunto, de pessoas do gari ao professor universitário, todo mundo estava debatendo se a regulação da mídia era importante ou não era importante para o país. O assunto foi colocado para o conjunto da sociedade, saiu dos círculos de especialistas que ainda existem no Brasil. Esse debate é feito entre jornalistas, é feito entre profissionais da comunicação, é feito entre professores na academia e tal, mas a sociedade brasileira ainda não pegou esse assunto nas mãos para discutir de fato. E isso aconteceu na Argentina. E, mesmo antes da lei de e-mails, eu acho que a Argentina já tinha desenvolvido um sistema de comunicação um pouco mais avançado, do ponto de vista da comunicação pública, que o Brasil. Acho que o Brasil ainda nem a comunicação pública, que já existia na Argentina antes da lei de e-mails, conseguiu constituir de fato. Então, você tem um processo robusto de debate nas ruas e em todos os cantos a respeito de se a lei de e-mails é só uma guerra entre o governo Kirchner e o Clarim ou ela é, de fato, uma ferramenta importante para o avanço da consolidação democrática no país? Lembrando que, na Argentina, a lei de comunicação antes da lei de e-mails era uma lei feita pela ditadura militar. A lei brasileira é anterior à ditadura militar brasileira, mas na Argentina era uma lei feita pelas rádios comunitárias, elas eram proibidas por lei, até a lei de e-mails. A lei de e-mails legaliza, ela torna possível que rádios comunitárias existissem. Então, assim, era um cenário bem mais duro. E, rapidamente, o Macri, assim que assumiu a caneta da presidência da República, desfez boa parte dos instrumentos de regulação que estavam colocados. Ou seja, e aí a gente pode se perguntar, bom, no Brasil a gente ainda não chegou perto desse debate de forma consistente do ponto de vista do conjunto da sociedade. E, se a gente conseguisse aprovar uma lei de e-mails, resolveria alguma coisa? Não resolveria alguma coisa? Aí vem um golpe como esse e o presidente também... Sim, o jogo é esse. A gente está sujeito a isso não só no debate da comunicação, como no debate da educação, da saúde, enfim. Isso é da política. Não tem nenhum processo que esteja garantido. Não existe um fim, um final feliz para esse filme onde você vive feliz para sempre. Mesmo que você tenha importantes conquistas, como a gente já teve no Brasil com o marco civil da internet, por exemplo, a gente tem uma lei de comunicação no Brasil que não versa sobre rádio e televisão, mas que versa sobre a internet. É uma das leis mais avançadas do mundo nesse quesito. E o jogo acabou? Não, o jogo nem começou, na verdade. É uma lei que ainda, na verdade, não pegou. Se é que vai pegar. É uma lei que ainda é desobedecida, francamente, à luz do dia, por várias empresas de comunicação, pelo próprio governo, enfim, por uma série de atores da comunicação. E a gente, a sociedade brasileira, o movimento de comunicação, o FNDC, junto com um conjunto de outros movimentos, enfim, que estão organizados em torno do FNDC, é o mesmo dentro do FNDC, a gente tem a nossa lei de meios já. Isso já está pronto, digamos assim. A gente tem um projeto. O movimento sabe exatamente o que ele quer para se avançar num processo de democratização das comunicações. A gente nunca teve uma conjuntura que se colocasse para isso. E, hoje, eu arriscaria a dizer, eu colocaria aqui até para a gente debater, se a gente já não perdeu o tempo disso no Brasil. Se ainda há tempo para se democratizar a radiodifusão, digamos assim, no Brasil. Ou se essa conjuntura política já tem que incorporar necessariamente a discussão de uma comunicação convergente. Você tem a comunicação por IP, a internet, entrando de uma forma muito consistente nas comunicações de massa. A gente ainda não tem um cenário de universalização do acesso da internet no Brasil, pouco mais da metade dos lares brasileiros têm acesso à conexão de internet e 99% das casas no Brasil assistem televisão. Então, a TV e o rádio ainda vão reinar por uma década ou mais no Brasil de forma muito definitiva. E a internet ainda não tem o impacto nem de perto que a radiodifusão tem. Mas uma década, uma década e meia, enfim, é o tempo que você tem para consolidar um movimento político que consiga fazer alguma transformação. E talvez, quando a gente conseguir, então, nesse médio prazo, e a gente luta todo dia para que a gente consiga, quando a gente estiver conquistando uma comunicação mais equilibrada, talvez a radiodifusão já não faça mais tanto sentido do ponto de vista da comunicação do Brasil. Talvez uma concessão pública não faça mais tanto sentido, tendo em vista que se a coisa for ofertada na internet, porque a gente tem uma diferença estrutural, que é, como o filme coloca, a frequência é limitada. A quantidade de canais de rádio e de TV que você pode ter são limitados. Por isso que você tem que dividir de uma forma específica. Na internet, você não tem uma quantidade limitada de canais que você pode ter. Você tem... e aí a frequência de radiodifusão provavelmente vai estar toda destinada, inclusive, para se ofertar a tecnologia 4G ou qual seja a tecnologia do momento. Então, talvez o movimento já tenha que começar a atualizar o seu processo, a sua lei de meios já tem que começar a considerar um processo convergente. E eu acho que talvez... e não é que vai ficar mais fácil com a internet, talvez fique até mais difícil esse debate. Porque se hoje no Brasil, nas radiodifusões, a gente tem um cenário de monopólio, onde uma única empresa detém 70% do mercado, quando você for debater as corporações de comunicação na internet, você vai ter monopólios transnacionais atuando nessa história. Então, como é que você garante pluralidade e diversidade de ideias circulando se a decisão sobre os algoritmos dessas coisas, ou sobre a infraestrutura de provimento dessas coisas, não necessariamente passa nem sequer pelo Estado Nacional, não passa nem sequer pelo debate do governo brasileiro. Então, a gente tem que... eu arriscaria dizer que a gente já tem que... a nossa lei de meios, que a gente já, por muito tempo, tentou emplacar no Brasil, ela já tem que começar a ser atualizada para um cenário convergente. A gente tem que começar a pensar, até porque, na economia de rede, o cenário de monopolização é muito mais consistente. Se você for ver, o Brasil já é o país dos monopólios. Todos os grandes mercados brasileiros estão monopolizados ou oligopolizados. Aviação, a JBS, o mercado de frios, o mercado de... enfim, todos os mercados, os grandes mercados brasileiros, têm duas ou três empresas que controlam o mercado inteiro. E quando você vai para as corporações transnacionais de internet, é pior ainda a situação. a Google, o Facebook, algumas empresas de comunicação começam a fungir. E todo o processo econômico, ele tende a uma monopolização. O que está se falando da uberização da economia. Então, se você for ver, por exemplo, os aplicativos de transporte, de táxi, etc., a tendência é que uma empresa domine o mercado inteiro. Que, em algum momento, haja fusões e um compra o outro. Você não vai ter 20 empresas atuando no mercado de aplicativos de carro. Você não vai ter 20 canais de produção de entretenimento atuando em pé de igualdade. A tendência de concentração é ainda mais robusta quando você está falando de um mercado mundial e quando você está falando dos processos de aplicação. Então, eu acho que a gente está num momento, enfim, muito difícil da política brasileira. Um momento de reorganizar a tropa, digamos assim, de reorganizar as forças, de reorganizar... Se já foi muito difícil debater a democratização dos meios de comunicação quando a gente tinha uma conjuntura, digamos, favorável para isso, ou mais favorável, pelo menos, para isso, agora a gente está muito distante disso e a gente está retrocedendo. Como o Ivan falou, recentemente, a gente perdeu o direito de antena. Os partidos não têm mais programa partidário. Não existe mais. Acabou. Então, isso... Ou seja, você tem um processo de... A dissidência política no Brasil não tem mais acesso à televisão. Só tem acesso à televisão quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro... Em Portugal, você tem programa partidário, você tem programa de movimento social, você tem programa de sindicato. Vários segmentos da sociedade têm direito de antena, direito de ter sua fala difundida nacionalmente na programação de rádio TV. Aqui, a gente não tinha um amplo direito de antena. A gente só tinha os partidos políticos de direita, de esquerda, de centro, enfim. A sessão da TV. Agora, já nem isso. A gente está andando para trás a passos largos no ponto de vista da regulação. Então, eu acho que a gente vai ter que respirar fundo, olhar a conjuntura de médio e longo prazo e começar a formular um processo de saída. A sociedade que vai sair dessa crise, dessa crise de democracia, dessa crise política, ela vai ter que ser uma sociedade mais forte do que a que entrou nessa crise. Então, a gente já tem que começar a refletir sobre todo esse processo que a gente viveu, político recente dos últimos 15 anos do Brasil. E isso inclui pensar sobre como a comunicação foi tratada esse tempo todo e como ela está se transformando rapidamente. O processo de transformação é muito grande. Então, como eu já falei, em um período de 15 anos, é muito tempo, politicamente, 15 anos. Mas, do ponto de vista da formulação de um projeto de comunicação democrática, é pouco tempo, dada e dada a velocidade com que isso se transforma. Eu acho que... Ah, mas a televisão vai acabar rápido? A televisão aberta? Acho que não. Mas a televisão paga, por exemplo, vai. Não vai fazer muito sentido você assinar um pacote de R$180, de 200 canais, se você só quer assistir HBO, esporte e jornalismo. Você vai pagar R$20 em cada canal desse na internet e não vai fazer mais sentido o negócio da TV paga no Brasil. Então, assim, vocês que estão estudando, enfim, comunicação, conteúdo, vocês entraram na faculdade, provavelmente, com o mercado estruturado de um jeito e vão sair com o mercado estruturado de outro. É muito rápido. Quatro, cinco anos, eu acho que é bem... Nunca foi tão rápida a transformação nesses mercados e na estrutura política desse debate. Então, enfim, acho que depois a gente conversa mais sobre como foi exatamente a produção do vídeo, acho que o vídeo, a ideia era introduzir um pouco essa discussão de que a Argentina enfrentou de uma forma... E a Argentina não é o Canadá, não é? Ela não é um país que está totalmente distante da realidade brasileira. Ela é um país vizinho que viveu uma conjuntura política guardada às devidas proporções, bem parecida com a nossa, do ponto de vista latino-americano, e enfrentou questões que a sociedade brasileira, por mais que sempre tenha considerado importante, nunca colocou isso em primeiro plano e nunca enfrentou de fato. Eu acho que a gente tem que aprender com... Enfim, os argentinos também estão aprendendo muito com essa experiência. E, nesse debate que eu falei agora, de a gente começar a pensar uma nova lei de meios que já considere um cenário convergente, eles já partem de um patamar de experiência política totalmente outro. A gente ainda está engatinhando enquanto eles já foram, já voltaram e já estão indo de novo. Então, vão ter que ver como é que eles recuperam toda a estrutura política que eles já conquistaram uma vez. em ver de perto, isso é realmente... Não sei quem já foi para a Argentina, mas, quando você vai para a Argentina e resolve debater com qualquer pessoa na rua, a questão dos meios, da mídia, é como o Nestor Busso falou assim, lá na Argentina os meios já foram descobertos, eles já não podem mais fingir que eles são neutros. Isso é muito concreto. Você não se sente tão louco, porque aqui no Brasil você vai discutir isso com qualquer pessoa que não é da área, você se sente meio peixe fora d'água. Ninguém acha isso uma questão relevante ou tão importante. E lá, todo mundo, lá você falava com o Gari, ele falava assim, mas é que o Clarim também vai se defender mesmo, ele não quer perder o poder que ele tem. Então, isso é muito... Isso está qualquer um, qualquer um mesmo, porque todo mundo vê televisão. E isso foi para a rua, isso foi o que a gente teve aqui pelos 20 centavos de ônibus, eles tiveram pela mídia, eles tiveram mobilizações de massa por muito tempo, todos os dias, discutindo isso. E vocês viram as propagandas que o governo argentino fez para explicar o que era a lei de meios, da bicicleta, do homem supersônico lá, enfim. Então, a briga era na rua e era na TV. Na TV, o Clarim dava uma porrada no governo e o governo respondia na TV pública no outro dia. Então, era uma guerra realmente muito intensa de disputa de versões e de informação que a gente não tem ideia do que seja isso. Quando você vê qualquer coisa minimamente diferente na televisão, você já fala, opa, porque é um não tema, é isso, é uma vaca sagrada, como diz a outra. Você não pode falar nisso, você pode estabelecer todas as polêmicas que você quiser, mas os meios de comunicação são um não assunto no Brasil. E atividades como essa aqui são extremamente importantes para que isso vá deixando de ser um não assunto, para que cada um consiga carregar um pouco desse debate para fora dos muros da especialização nesse assunto, para que a gente consiga conquistar a sociedade, para que a sociedade tome esse assunto nas mãos, porque, sem comunicação democrática, como o Nestor Busso falou, você não vai conseguir ter um processo de democracia robusto. se o conjunto da cidadania não tem a fala garantida, que debate está se fazendo, o que as pessoas estão ouvindo. Enfim, acho que era um pouco esse pontapé inicial, passar para a Renata e depois a gente bate uma bola sobre as questões. A gente agradeceu o Pedro aqui, pediu desculpas pela descrição. É que está aí na militância e a gente vai sair te enviando em todos os fóruns. Mas, agora, a da Renata, eu acho que está correta. A gente passa a palavra para a Renata. A Renata Miele é coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que a gente tem falado aqui, o FNDC. E ela também é secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, que também está com evento ao longo de toda essa semana, dentro da programação da Semana Nacional pela Democratização da Comunicação, que dá para conferir lá na página deles no Facebook. Enfim, é fácil de achar. Vou passar a palavra para a Renata. Fica à vontade. E obrigada por ter vindo também. Acho que a gente pode usar aqui. Se você quiser usar aqui também. Não, está bom. Obrigada, Mayara. Queria agradecer o convite aí do pessoal aqui para participar do debate. Acho que o bacana de a gente começar esse diálogo a partir de um filme, que ficou muito legal, é porque a gente parte de uma série de questões que já foram colocadas. E uma coisa que me chama a atenção, e o Pedro terminou falando disso, é que acho que a gente está em uma escola de comunicação, e os comunicadores geralmente são muito perguntadores, pelo menos os jornalistas deveriam ser, e deveriam se perguntar sempre, por quê? E a pergunta que ela faz no filme, por que não? Por que nunca o país, de maneira organizada, parou para discutir que ambiente de comunicação a gente queria construir para que nós tivéssemos uma democracia saudável? Isso nunca foi um tema dentro da sociedade brasileira. Talvez tenha sido um tema de nichos e de momentos muito particulares da história política do país, mas nunca foi um tema que ganhou uma relevância social. Por mais que a gente repita sempre que um dos papéis políticos que os meios privados de comunicação no país cumprem é o de criminalizar o movimento social, bem ou mal, eles não conseguem esconder completamente uma agenda política. Então, de alguma maneira, ainda que enviesada, ainda que sob uma perspectiva completamente errada, a sociedade sabe que existe uma discussão sobre uma reforma agrária, a sociedade sabe mais ou menos que tem um debate sobre reforma política, a sociedade sabe mais ou menos que tem gente que defende uma reformulação, uma reforma do poder judiciário, as pessoas se depararam com o debate sobre a reforma trabalhista, podem até não ter feito isso de uma maneira plural, a partir de uma perspectiva mais diversa de pontos de vista, mas as pessoas sabem que esses temas são temas da agenda política, cultural, social do país. Tema da comunicação. A comunicação não é um assunto no Brasil. E a gente vive numa sociedade que, cada vez mais, é completamente organizada em torno da comunicação. É a tal da sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, como vários teóricos têm nomes diferentes para esse momento que nós estamos vivendo. Agora, é inegável que a comunicação é um elemento estruturador da sociedade hoje, na economia, na cultura e no poder político. E por que as pessoas não são chamadas a debater como se construir um ambiente de comunicação que permita uma vida mais saudável para a sociedade, certo? Uma democracia mais saudável. Então, acho que esse é o ponto de partida de toda a discussão das pessoas que lutam pela democratização da comunicação. Quer dizer, como uma discussão, um tema pode ser proibido numa sociedade democrática? E os meios privados de comunicação, deliberadamente, proíbem o debate desse assunto. Proíbem de que maneira? Proíbem não transformando isso num tema da agenda pública, ou, quando se tenta colocar o assunto para o debate público, taxam as pessoas que estão levantando esse assunto como aquelas que querem trazer de volta o fantasma da censura e cercear a liberdade de expressão. Então, acho que esse é o debate que nós precisamos fazer. Nós passamos aí, durante 13 anos de um governo democrático popular, a partir da perspectiva difícil aí, mas, enfim, 13 anos de um governo que tinha linhas de atuação diferentes dos governos anteriores, até porque a história do Brasil é bastante complexa, e, se a gente for olhar o triste golpe que a gente está vivendo hoje, mas esse período de 88, 89, vamos colocar até hoje, talvez tenha sido um dos períodos mais longos de democracia ininterrupta que a República viveu no país, desde que foi proclamada a República. Então, a história política do país também é uma história muito complexa. Mas, nesses 13 anos, de alguma maneira, nós tentamos pautar o tema da comunicação. E acho que teve um momento onde a gente conseguiu fazer esse debate de maneira mais ampla, foi no momento da convocação da Primeira Conferência Nacional de Comunicação. E, naquele momento, era uma conferência onde deveriam participar governo, sociedade e o setor privado. E, em um determinado momento, os setores que representam a Aberte se retiraram do processo da Confecon. E, no dia 14 ou 15 de dezembro, não sei se foi 14, 15, 16 de dezembro, o primeiro dia da Confecon, acho que foi 14, A Globo raramente faz editoriais. E o Jornal Nacional fez um editorial sobre a Confecon, naquele dia, para dizer que, em Brasília, estava acontecendo um evento que tinha como objetivo trazer de novo o fantasma da censura, o controle social, um pouco aquelas coisas grotescas que o Jabor fala, porque o Jabor é grotesco, então, às vezes, a gente... Ah, mas é o Jabor falando. Mas, com outras palavras, o Jornal Nacional colocou aquilo num editorial para dizer o seguinte, olha, gente, cuidado com isso aí que estão fazendo lá em Brasília, que isso aí é o fantasma da censura. Então, quando a gente tenta colocar, eles vêm com uma vacina de um senso comum que é difícil de você derrubar sem um debate mais amplo, porque no campo do senso comum não cabe debate, é um ambiente da não crítica, do não espaço de diálogo é o senso comum. Então, acho que esse é um assunto. E nós passamos 13 anos pressionando o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma para avançar em políticas públicas para garantir um espaço mais plural e diverso nas comunicações do Brasil. Como diz o Buço no vídeo, quer dizer, é papel do Estado. Quer dizer, é papel do Estado garantir diversidade e pluralidade. E aqui, abre aspas, não só na radiodifusão, que é uma concessão pública. Deveria ser papel do Estado garantir pluralidade e diversidade em todo o ambiente, em todo o ecossistema de comunicação com políticas das mais diversas. Políticas de investimento para fomentar a mídia alternativa. Por que que pega as verbas publicitárias e destina 90% de todo o bolo de recursos publicitários do governo federal para dar só para os meios hegemônicos de comunicação? Com políticas para garantir pluralidade e diversidade, além da questão do monopólio, nossa Constituição fala da garantia da produção regional independente. Por que que não tem política pública para promover isso? Para além da questão da regulamentação dos artigos da Constituição, que precisa dizer, não basta estar lá escrito, olha, é preciso garantir o conteúdo regional independente. Ok, quanto por cento da programação? O que é conteúdo regional? O que é? Então, a Constituição, que foi um momento onde a gente conseguiu, não a ampla sociedade, mas setores que se organizaram para disputar um capítulo da comunicação social, que foi até avançado, se a gente tivesse regulamentado o capítulo da comunicação social da Constituição, todos os quatro artigos, o nosso mundo seria um mundo bem diferente do que a gente vive hoje. Não seria o ideal, porque, como diz o Pedro, adorei a frase vou roubar, em outros momentos, essa daí, não tem final feliz, a vida é sempre uma sucessão de lutas, a gente nunca chega num final, mas a gente poderia estar num cenário muito melhor, se nós tivéssemos regulamentado a Constituição e criado políticas públicas em outros campos. Mas o problema é que os governos Lula e Dilma não compreenderam, num primeiro momento, eu acho, não compreenderam a centralidade do tema da comunicação, tiveram a doce ilusão ou a inocência política, que é um grave erro para quem faz política, de que seria possível implementar um projeto de redistribuição de renda, nem estamos falando de um projeto revolucionário, porque não era esse o projeto dos governos Lula e Dilma, claramente, era um governo de coalizão, não era, nós não estamos num estágio avançado da luta de classes na sociedade pré-revolucionário, era um governo de coalizão, o que já era um avanço com relação aos governos anteriores. Mas eles tiveram a inocência de que seria possível construir um projeto de promoção de direitos sociais, promoção de direitos humanos, que são básicos, em aliança com os meios privados de comunicação. Ponto. Erraram e pagaram pelo erro com o golpe que aconteceu em 2016. Então, nós alertamos, pressionamos, fizemos a Confecon, tentamos, depois da Confecon, sair dali com uma proposta de um debate público sobre o assunto. O governo não encaminhou. Aí, o FNDC organizou uma campanha, que é a campanha para expressar a liberdade, que elaborou uma proposta de um projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática. Por que a gente achou necessário? Porque a gente estava no debate geral, político, sobre a democratização da comunicação. E eles vinham, eles querem promover censura, eles querem blá, blá, blá. Então, vamos escrever o que a gente quer. Vamos botar. E aí reunimos alguns ativistas, acadêmicos, e escrevemos um projeto que tem 33 artigos. E eu desafio, como fez, ela desafiou, diz lá, lê a lei e me diz lá onde está dizendo que a gente quer acabar com o Clarim. E eu pergunto, lê lá a nossa proposta e me diz aonde está escrito que nós queremos promover censura no país, que nós queremos acabar com a Globo, ou queremos acabar com quem quer que seja. Basta ler. Então, quando você sai também do debate genérico e entra nos pormenores do que nós estamos propondo, você deixa claro e torna difícil aos opositores de se colocarem contra. Porque como é que eles vão ser contra o que está ali? A única maneira de ser contra é dizer, olha, nós somos contra porque nós não queremos dividir o poder político e econômico que representa gozar de um monopólio como nós gozamos no país. Mas, se nós não conseguimos ter avanço nisso, nós tivemos alguns avanços. Era bom registrar. Nós conseguimos, pela luta do movimento social brasileiro, criar a Empresa Brasil de Comunicação, a primeira experiência de comunicação pública na história do nosso país. Porque, como disse o Bússola atrás, e o vídeo, em outros países, a radiodifusão não seguiu a lógica da concessão ao setor privado para a exploração do serviço de radiodifusão, foi dado ao poder público e às empresas públicas com vários arranjos diferentes. Mas, enfim, a concepção de que a comunicação tem que ser pública. E, por isso, as empresas públicas, por isso a BBC de Londres é conhecida no mundo inteiro, por exemplo. E, no Brasil, a gente não. O governo disse o seguinte, vamos dar a iniciativa privada. E nós, em 2008, criamos a primeira experiência de uma TV pública brasileira. Porque as TVs estaduais, Cultura e Fundação Piratini e outras, elas, na verdade, não são exatamente emissoras públicas. A gente até chama, mas elas são herança do governo militar, das outorgas das TVs educativas e culturais, que tinham por objetivo promover educação, ensino à distância, massificar a educação básica para o povo brasileiro que não tinha acesso às escolas. Em alguns estados, essas emissoras se transformaram e acabaram tendo um conteúdo mais pautado pelo interesse público. Mas a gestão, ao longo dos anos, por exemplo, da TV Cultura, está distantíssima do que seria uma gestão de uma comunicação pública. A IBC não. Tinha um conselho curador, cujos participantes da sociedade eram eleitos pela sociedade, depois indicados pela presidência da República, mas tinha um processo de participação, realizava audiência pública. Na trajetória da comunicação no Brasil, nem ouvidorias a gente tem. Então, a gente teve um avanço. conseguimos a lei da TV por assinatura, a lei do SEAC, que garantiu cota de conteúdo nacional nas TVs por assinatura. Não é importante isso? O povo da Argentina, que conquistou a lei dos meios, quando chega no Brasil para conversar com a gente, lá em 2013, a gente fez lá o encontro em Belo Horizonte, veio vários argentinos, diziam, como vocês conseguiram aprovar essa lei aqui? que é impressionante, vocês têm conteúdo brasileiro na TV por assinatura, porque lá, a TV por assinatura tem uma penetração até maior do que a TV aberta. E é só conteúdo estrangeiro, é colonização absoluta da produção norte-americana sobre o sentido cultural de uma nação. E a gente conseguiu, foi uma luta. Então, nós tivemos avanços, mas esses avanços não conseguiram ser avanços estruturais no campo da comunicação. E aí veio o golpe. E aí, com o golpe, a gente não só perdeu... Já estou terminando. Tenho cinco minutos? Tá. E aí, com o golpe, a gente não só perdeu a possibilidade de diálogo e de pressão, porque nós, do FNDC, não achávamos tudo lindo e maravilhoso nos governos. Aliás, dos movimentos sociais, eu não erro ao dizer que a gente soltava as notas mais ácidas. Chegou um momento, no que diz respeito ao Paulo Bernardo, a gente parou de falar... Nós não nos reunimos, nós não falamos mais... O FNDC não senta mais com o Paulo Bernardo. Então, a gente não era... A gente tinha visão crítica, mas tinha diálogo. Era um governo que permitiu diálogo. Com o golpe, a gente não reconhece esse governo instalado no Brasil. Então, não tem diálogo. Nossa bandeira de luta, que era o Regula Já, a gente ia falar o quê? Regula Já Temer? Deus me livre. Não quero nem que ele apresente um debate sobre esse, porque só vai piorar como é o que tem acontecido. Porque a gente achava que o ambiente era ruim, mas tudo que é ruim pode piorar, por incrível que pareça. E tem piorado. A primeira medida foi a intervenção na EBC, que agora, cada vez, tem lá um grupo de jornalistas e profissionais da EBC comprometidos com o projeto de comunicação pública e que fazem tudo para manter esse projeto vivo, mas, do ponto de vista institucional, já é assim, já era. decretos e portarias do novo Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação, mudando critérios para a renovação das outorgas e para concessões que beneficiam os radiodifusores, anistia para radiodifusores que estavam em dívida de documentos, uma série de coisas com a Justiça, com o Ministério. E, além disso, um processo na Câmara dos Deputados de centenas, posso falar, que acho que já chega a centenas de projetos de leis, se somarmos todos, que são, é um pior que o outro. No campo da internet, a gente conseguiu a aprovação do marco civil e, nos 45 minutos do segundo tempo, a assinatura lá da presidenta no decreto, regulamentando o MCI, que atendia boa parte das nossas reivindicações. Mas, são dezenas de projetos para alterar o marco civil da internet. E, alguns, a gente nem consegue monitorar. De repente, aparece lá numa comissão, a gente olha e fala, como que a gente não viu isso aqui? Que foi o que aconteceu com o da reforma política, por exemplo. Nós não estávamos olhando para o projeto da reforma política, achando que apareceu um jabuti lá dentro de um tema que não tem nada a ver com a reforma política, proibindo, ou obrigando, os provedores de conteúdo a retirarem conteúdos em até 24 horas quando houvesse alguma notificação extrajudicial no período da eleição. Quer dizer, o marco civil já trata disso muito expressamente, retirada de conteúdo só por ordem judicial. Só tem duas exceções, copyright, porque tem uma lei para se discutir direitos autorais, e a questão depois alterado pela lei da Carolina Dickmann, a questão do sexo, tal, de... Mas como assim retirar conteúdo? O período de eleição é um período de exceção na sociedade brasileira? As regras democráticas que valem para os períodos fora da eleição não servem para o período da eleição? Então, assim, são absurdos cotidianos. E, nesse cenário, o que o FNDC, então, tem feito? Primeiro, procurado fazer a política de minoração de danos. Então, tentado ir, denunciar e monitorar as várias medidas absurdas que vêm aparecendo aí em vários campos, porque é preciso a gente ter claro que há muita coisa em jogo. Pode piorar muito mais. O Pedro está falando sobre a questão das convergências, do papel da radiodifusão aberta, mas a gente não pode esquecer o seguinte, nós estamos passando também por um processo do apagão analógico. Qual é o impacto da digitalização dos sinais para o acesso das pessoas? Não tem dados estatísticos. Eu tenho a impressão que, em muitas cidades que teve apagão, milhares de famílias devem ter ficado sem sinal de televisão, porque os conversores não estão chegando nos lugares. A gente não tem dados sobre isso. Então, nós estamos vivendo um apagão comunicacional, a exclusão da exclusão. Se não tem universalização do acesso à telecomunicação para ter acesso à banda larga e internet de qualidade para todos, nós temos um ambiente de exclusão completa, de uma parcela da sociedade e da internet. Então, nós estamos vivendo um cenário de exclusão que é criar cidadãos de duas categorias, ou três, aí a gente pode categorizar em vários, mas eu vou criar duas. os que têm algum acesso à informação e os que não têm acesso à informação. E uma sociedade sem acesso à informação é uma sociedade anestesiada, que não tem capacidade de fazer as perguntas certas para definir, para encontrar as respostas para os problemas da sociedade. Então, é esse o cenário que a gente está vivendo. E nesse cenário, para concluir, que eu só tenho um minuto, o FNDC, então, sem abandonar a luta pela democratização da comunicação, mas diante de um golpe em curso no país, fez uma flexão na sua agenda política e lançou há um ano a campanha Calar Jamais de violações à liberdade de expressão, porque o que a gente percebeu também é que o golpe criou um ambiente propício para a multiplicação dos casos de violação à liberdade de expressão, que já existiam no Brasil antes, não é que não havia violações, havia, mas, com o golpe, essas violações cresceram e vêm crescendo absurdamente. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é o pesadelo de todas as pessoas militantes, são os grupos do WhatsApp, onde a gente, um grupo de comunicação do FNDC, que são quatro pessoas, onde a gente, quando tem uma... E tem dia que tem cinco, tem dia que tem seis denúncias, das mais variadas, porque a liberdade de expressão é um amplo guarda-chuva, onde tem o direito à manifestação, o direito à manifestação cultural e artística, a questão do livre exercício da expressão das ideias, e aí isso envolve profissões, como a questão dos professores, que estão vivendo agora sob o pesadelo da escola sem partido, e tem professor sendo processado e censurado na sala de aula, demitido, servidores públicos têm sido notificados e mandados embora porque têm posições políticas, isso para não falar de comunicadores, jornalistas, e um amplo gama de violações à liberdade de expressão. Nessa semana da democratização da comunicação, a gente está completando um ano da campanha Calar Jamais, e amanhã, em Salvador, cedinho, nós vamos lançar o relatório de um ano dessas denúncias, já são 80 denúncias que a gente tem nesse período, isso das que a gente teve, tomou conhecimento, e que mostra um retrato bem assustador desse período que nós estamos vivendo e como é importante a gente fazer as perguntas certas e fazer com que a sociedade faça essas perguntas para que a gente encontre respostas para sair dessa crise política em que o país se meteu desde o golpe de 2016. Então, é isso. Muito obrigada. Gente, então, agradecer aqui um pouco de todos os comentários que vocês fizeram. Acho que agora vale a gente abrir para dúvidas do pessoal, se quiserem que eles comentem algo a mais, aprofundem algum tema. 20 minutos pode parecer muito, mas é muito pouco, ainda mais um tema que é tão pouco debatido aqui dentro. Então, se alguém tiver, a gente só pede para vir aqui falar para poder gravar também no microfone. Mas, se ninguém tem, eu tenho também. Então, pode vir primeiro, depois eu faço a minha. Eu não sei se vocês já tinham falado disso, eu cheguei um pouco mais atrasado, mas, se vocês tivessem alguma medida, quais medidas práticas bem objetivas que vocês acham que deveriam ser tomadas urgentemente no Brasil pela democratização da mídia? Eu gostaria de saber. Tem alguma medida que dá para ser sancionada quanto antes? Não sei. Qualquer coisa, vocês fazem depois. Eu vou colocar as minhas agora. Eu teria muitas perguntas para fazer, na verdade, mas, para a gente reduzir, acho que de tudo que vocês falaram, tanto na fala do Pedro quanto na da Renata, coube muito contextualizar o momento político que a gente vive do golpe, do governo golpista e do Michel Temer. Então, acho que seria interessante porque, assim, a gente, quando a gente está no raso do debate, o máximo que a gente vai além é de falar que a nossa comunicação está concentrada nas mãos de poucas famílias, de poucas empresas e de poucas pessoas. Só que tem um agravante aí no meio que eu acho que ainda vai mais além no cenário de retirada de direitos que a gente está, que é a concentração da comunicação na mão de políticos. E isso não é previsto nem pela nossa Constituição cidadã. Então, assim, a gente está indo contra a Constituição, isso existe, a gente vai chancelando essas práticas e não enxerga um grande problema que está aí e que acho que, de uma forma ou de outra, fere também a nossa liberdade de expressão. Então, eu não vou nem direcionar a pergunta para um ou para outro, mas para comentar um pouco sobre essa concentração nas mãos de políticos, de parlamentares brasileiros. E também, eu ia pedir para você, Renata, comentar um pouquinho sobre a questão do Calar Jamais, mas como você já abordou a campanha aí com a gente, acho que é interessante, assim, como vocês comentaram, a gente fica muito no debate da radiodifusão, a gente fala muito da televisão, a gente fala e não fala da rádio, falo isso enquanto estudante, a nossa dificuldade de pautar essa temática e que é muito importante, especialmente, nas comunidades mais afastadas, nos assentamentos, enfim, é difícil compreender a importância do rádio lá. Então, comentar um pouco sobre a principal plataforma online que a gente tem, que é o Facebook e em que medida ele também está envolvido nas violações de liberdade de expressão, porque pode parecer que é uma maravilha o Facebook, mas não sei também se a gente sabe fazer um bom uso dele, se a gente sabe entender ele como uma ferramenta ou só como um caminho para se chegar às informações já prontas. Então, acho que essas duas questões, os políticos e o Facebook, além da do Gui. Boa noite a todas e todos. Eu sou Ana Cláudia, do Intervozes. Queria parabenizar o pessoal aqui da USP, do Grupo Cotrim e do Departamento de Jornalismo pela semana e por ter incluído esse tema da democratização da mídia que é tão importante dentro da Semana de Jornalismo aqui da ECA. Eu queria aproveitar que estamos aqui, já que a Maiara já disse que não é um tema muito debatido na Escola de Comunicação e Artes, para tocar em outros pontos, porque às vezes a gente está na mesa e são muitos pontos relacionados à democratização dos meios de comunicação no Brasil. A Maiara já colocou um, que é a questão das concessões hoje nas mãos dos políticos, violando o artigo 54 da Constituição. e eu queria citar mais dois, que aí vocês podem comentar na fala de vocês, que é a questão dos arrendamentos ilegais para as igrejas evangélicas, que tem se proliferado nos canais de TV aberta, que também é algo ilegal, porque o concessionário não pode revender para um terceiro a grade da programação, além dos 25% para a publicidade. Então, é algo que é ilegal e que está acontecendo nesse momento no Brasil, apesar de a gente ter lei que proíba isso. E falar um pouquinho dos programas policialescos, porque é um eixo de atuação que nós temos batido bastante, que, como os programas policialescos, esses programas policiais se reproduziram ao longo dos últimos 15 anos, embora eles sejam, existem desde os anos 80, mas com uma reprodução grande em praticamente todas as capitais do Brasil, com pelo menos dois programas locais, mais os dois nacionais que são retransmitidos localmente, e como eles violam direitos humanos de pessoas negras, de crianças e adolescentes. Então, falar um pouquinho sobre isso também, o que a gente pode fazer para, enfim, neste cenário que não dá para construir um novo marco regulatório da comunicação, pensar nesses caminhos que são possíveis de seguir pelas leis já existentes. E, por fim, dizer que nós temos uma articulação local em São Paulo, chamada Frente Paulista pela Democratização dos Meios de Comunicação, que é, na verdade, um comitê local do FNDC, que é nacional, e que reúne algumas organizações na cidade de São Paulo para fazer atividades, para pensar comunicação, pensar projetos futuros. Então, estão todos convidados. Quem quiser acessar a página, tem lá no Facebook, Frentex, com X no final. Obrigada. Tem mais alguém, gente? Porque, senão, a gente passa para o Guilherme e já volta para a mesa. Mas, se tiver, avisem. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer ao Pedro e à Renata pela presença, enfim, parabenizar o pessoal da organização. E queria colocar um debate na mesa que é interessante. Acho que, no documentário, a gente vê que, na Argentina, houve esse engajamento da população e toda essa mobilização ao redor da lei de meios e o resultado que isso deu, enfim, a gente já sabe. Mas, no nosso caso em específico, uma coisa que me preocupa é antes de levar esse debate para a população, eu sinto que esse debate precisa primeiro ser levado para nós mesmos, para quem faz comunicação. Porque, muitas vezes, acho que nós que, sei lá, que militamos, que participamos de centro acadêmico, de grupo político, de Frente por Democratização da Comunicação, a gente está sempre vendo isso e sempre debatendo isso. Mas, uma coisa que eu sinto é que a maioria dos jovens que se formam nas universidades, onde esses temas, muitas vezes, não são debatidos, como a Mayra já colocou, eles acabam se formando, eles se formam, entram no mercado e aí a gente já sabe que no mercado é aquela história. Fatalmente, eles vão acabar trabalhando numa empresa que coloca a liberdade de expressão como o livre mercado mesmo. A liberdade do dinheiro é determinar quem expressa a opinião. E acho que isso acaba ficando muito encruado. Então, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como a gente pode começar, como a gente pode fazer para que essa busca pela democratização da comunicação e essa busca por essa real liberdade de expressão atinja também a classe jornalística, ela atinja também quem está trabalhando no dia a dia do jornalismo e muitas vezes nas grandes redações que são justamente ligadas a empresas que combatem qualquer projeto desse tipo. vide o exemplo que a Renata deu do editorial do Jornal Nacional, enfim, em outros tantos que a gente já tem. Eu sou o Murilo, também sou do Centro Acadêmico, sou aqui do jornalismo também. Eu queria parabenizar a organização da mesa, as falas que foram feitas. E a minha fala é mais uma pergunta pensando se há a possibilidade de um futuro um pouco mais otimista, porque a gente fez as falas aqui, elas apontaram o passado recente de muito retrocesso, acabando com o caráter público da EBC. Em Brasília, a gente foi no Encontro Nacional de Democratização da Comunicação em... foi em abril, maio, mais ou menos, e a gente ouve histórias que a gente fala de democratização da comunicação, mas no Brasil profundo a gente ouve histórias de gente que fazia rádio no interior do Nordeste, sofrendo ameaça de morte, sofrendo... A discussão é mais primária, ela é uma discussão... Fazer a mídia no Brasil é uma discussão de vida, uma discussão... Ela é mais... Ela é mais visceral do que só discutir lei, do que só discutir esse tipo de coisa, que eu acho que é um passo a mais. Então, pensar nesse cenário tão dramático que a gente vem vivendo, de cada vez mais retrocesso, pensar se... Foi muito pessimismo de análise, mas acho que é importante a gente tentar pensar, de alguma forma, otimista, o que a gente consegue pensar em fazer no curto prazo, assim, óbvio, não regulamentar os meios de comunicação no Brasil em curto prazo, mas que ações a gente conseguiria em curto prazo implementar ou se organizar para tentar construir, assim. Acho que é essa a pergunta. Boa noite, boa noite. Minha pergunta é uma para a Renata, uma para o Pedro. É o seguinte, a do Pedro, o Nestor, em um momento do filme, ele fala que a comunicação é um direito e não um comércio. Gostaria que você falasse mais sobre essa afirmação dele e, para a Renata, que ela falou, enquanto ela falava, que a comunicação não chegou a ser comentada no país. E nós sabemos que tem alguns motivos que esse debate ainda não aconteceu, mas que você falasse um pouquinho mais de como essa comunicação, como o debate da comunicação pode ganhar mais força e quais são, já foi dito aqui, mas só para refrisar, quais são os objetivos, quais são as jogadas que nós, brasileiros, temos que fazer para acontecer o mesmo que acontece na Argentina, só que em uma proporção maior, porque somos um país grande, então nós temos capacidade de conseguir esse efeito. Bom, vamos ver, se eu não deixo nada de fora. O que ele colocou, perguntando, quais seriam os pontos, digamos, emergenciais para uma comunicação democrática? acho que acaba se respondendo um pouco com o que as outras pessoas colocaram. Na verdade, sim, a gente pode passar um tempão discutindo uma lei que defina parâmetros importantes para se democratizar a comunicação, mas em determinado momento até no movimento a gente falou, olha, já tem, se a lei que existe fosse aplicada sem eu precisar aprovar nada, sem eu precisar aprovar uma nova lei no Congresso, sem eu precisar... se a lei valesse para os poderosos da mesma forma que ela vale para os não poderosos, você já faria uma pequena revolução no processo comunicacional brasileiro. Rádio comunitária, a Polícia Federal vai caçar os caras aonde eles estiverem, prende, destrói os equipamentos de forma ilegal, você não pode destruir nenhuma arma de fogo se aquilo foi capturado pela polícia, mas os equipamentos se destrói, se prende, enfim, você tem um peso extremamente diferente quando você trata a comunicação comunitária, por exemplo, do ponto de vista da lei, e uma negligência total quando você trata os barões da comunicação no Brasil. Eu, a Renata e a Ana, a gente faz parte de um grupo com o Ministério Público Federal que discute direito à comunicação e a atuação do Ministério Público Federal em relação às leis que já existem e justamente a gente tenta discutir ali no grupo um fórum interdisciplinário pela democratização da comunicação interinstitucional do Ministério Público Federal que vai falar o seguinte, olha, a Constituição Federal diz no seu artigo 54 que político não pode ser dono de rádio e TV, não pode, está na lei, não precisa aprovar outra lei, está lá dizendo e aí a gente organizou junto ao Ministério Público uma representação em todos os estados falando o senador tal, o deputado tal, esses caras têm concessões ilegais e o Ministério Público começou a mover ações na Justiça dizendo, olha, tem aqui um negócio que a lei não é cumprida há muito tempo e isso aqui tem que mudar. A outra coisa que a Ana colocou, você também não pode arrendar o seu canal de TV, você não pode participar de uma licitação você ganha a licitação depois você pega aquele serviço e vende no mercado, você não pode participar de uma licitação de uma estrada que você vai pedagiar ela e falar, tá, eu ganhei essa licitação agora outra empresa eu vou vender para outra empresa você não pode negociar no mercado uma coisa que você ganhou numa licitação pública, isso é ilegal, entretanto, se você ligar a TV agora você vai ver o SBT, você vai ver a Record arrendando o horário para a igreja ou para quem for, ela está vendendo, ela está vendendo um horário que ela não pode vender, ela tem que produzir a programação, isso é, isso acontece, está todo dia na televisão, a prova está lá, você não precisa, isso está ferindo a lei brasileira, vários artigos e segue como se não houvesse, né, e aí para comentar um pouco, então assim, cumprir republicanamente a lei que já existe, já mexeria de uma forma estrondosa estrondosa a conjuntura de comunicação no Brasil, né, então a gente conseguir fazer com que isso aconteça já seria um passo gigantesco, aí a Ana citou também os policialescos, aí eu queria comentar sobre isso o seguinte, quem tem programa policialesco no Brasil, quem não tem? Tem uma emissora que não tem, que é a Globo, ela não tem, por que os outros têm? Porque é importante entender que essa questão da concentração de mercado, ela leva a essas coisas, porque senão a gente fica achando que existe gente do mal e gente do bem fazendo comunicação, não é isso, tem isso também, mas não é isso que estrutura a coisa, né, como a Globo detém 70% do mercado, ela empurra 30% do mercado para todas as outras emissoras disputarem esse pequeno pedaço de mercado, aí as maiores barbaridades vão ser produzidas na TV para se tentar conquistar esse mínimo de audiência, para se conquistar, pegar um pedacinho desses 30% entre 4 e 5 emissoras, sendo que uma está com 70%. Então a Globo, por ser um monopólio de mercado, ela não precisa fazer um programa que pingue sangue no meio dia, porque a audiência dela está garantida, enfim, ela já tem uma série de estruturas que garante isso. Então, não é, assim, não estou desresponsabilizando as emissoras que fazem esse tipo de programa, mas ele não nasce da cabeça, ele nasce de uma dinâmica de mercado super concentrada, né, isso é da dinâmica da comunicação, para vocês entenderem. Por exemplo, essas cadeiras aí, você produz uma cadeira, você precisa sentar em outra cadeira, você precisa produzir outra cadeira. Na comunicação, não é assim, você faz um filme, você viu o filme, o filme, para você ver de novo, o filme continua lá, você não precisa fazer outro filme, certo? A informação, ela é um bem irrivalizável, ela não precisa ser produzida. Então, você não tem escassez, nunca, né, a lei de oferta e procura do mercado é assim, se você tem muita cadeira e pouca gente querendo comprar, o preço sobe, né, se você tem muita gente querendo, ao contrário, se você tem muita gente querendo comprar e pouca cadeira, o preço da cadeira fica alto, se você tem o contrário, o preço baixa. Mas como é que você faz com comunicação? Se você fez o filme, todo mundo pode ver esse filme quantas vezes quiser, ele não vai, então você tem que criar processos artificiais de escassez. E isso faz, na economia política da comunicação, com que os mercados tendam a uma concentração. A concentração, o monopólio, ele é uma tendência natural do mercado de comunicação, isso não é fruto da cabeça dos marinhos, eles quiseram lá e foram, eles conseguiram, por fatores históricos se consolidarem como um monopólio. Então, eles têm a maior emissora, eles têm a Rádio Globo, a Rádio CBN, a Editora Globo, a Globo Filmes, eles eram donos da NET, enfim, eles definem todo um campo, então o cara, a som livre, ele faz o contrato de exclusividade com um cantor, lança o CD do disco no Faustão, escreve a biografia dele, então, assim, ele tem um controle sobre a produção cultural e de informação absoluto, que leva a Bandeirantes, a Record, etc., a se desesperar pela audiência e fazer as maiores barbaridades. Então, assim, as responsabilidades são dessas emissoras, mas é também de um mercado concentrado. A gente tem que entender que a luta contra a concentração de mercado, ela é a luta, as lutas centrais, para que tudo se transforme no processo de comunicação. Aí ele colocou, enfim, de levar o debate para os comunicadores antes de levar para a sociedade. Eu não sei se tem um tempo essas coisas. O que aconteceu na Argentina? Por que o debate na Argentina, tentando colocar um pouco o que você perguntou, ele explodiu? Sejamos francos, o debate na Argentina explodiu porque o governo decidiu fazer esse debate. Há 20 anos tinha acabado a ditadura militar, há 20 anos o movimento de comunicação discutia a democratização da comunicação, discutia. Eles elaboraram uns 20 pontos para uma comunicação democrática. Eles falavam que era um ano para cada, um ponto para cada ano que tinha passado da ditadura e que ainda não tinha sido saudada essa dívida com a democracia. Aí, depois, no final acabaram virando 21 pontos. Mas, enfim, esses 21 pontos, 20 anos depois que o movimento tinha, o movimento passou 20 anos discutindo isso e era que nem aqui, ninguém discutia. Aí, uma hora, o governo falou, vou pegar esses 21 pontos, vou fazer um projeto de lei e vou botar para votar. Quando ele fez isso, o país se incendiou, porque aí o lado de lá reagiu, como o lado de lá reagiu, todo mundo comentou e a coisa foi. Então, dificilmente a gente vai fazer no Brasil criar um processo como o da Argentina se não tiver um governo, se não tiver uma força social muito consistente tomando lado na coisa. Enquanto o governo ficar, não sei, veja bem, acho que não é a hora, não é a prioridade, esse assunto vai continuar invisível, vai continuar inaudível. E, na Argentina, só aconteceu o que aconteceu porque a Cristina Kirchner falou. por isso que eles batem nela com tanto ódio, por isso que eles falam que é ela que quer censurar, porque ela tomou a decisão política de botar o projeto que era do movimento social no Congresso e foi aprovado por uma ampla maioria. Então, fez uma disputa política muito competente ali na sociedade. E o que o Nestor fala sobre, concluindo, sobre a comunicação, ele fala assim, o primeiro artigo da lei de e-mails fala, a comunicação é um direito, ela não é um simples negócio comercial. Ele fala, isso é transformador. Por que isso? Esse é o primeiro passo para um país admitir que você não pode tratar a comunicação como água ou como refrigerante. A comunicação não é um bem de consumo. A comunicação é uma estrutura de sociedade. Não posso tratar as pessoas como consumidores de comunicação como elas são consumidoras de água. Elas são atores, elas são produtores, elas são difusores. A sociedade inteira tem que se comunicar. Ela não tem um ponto da sociedade que comunica e outro que escuta. E, ao colocar essa frase no primeiro artigo da lei de e-mails, ele fala, a gente começou a transformar o entendimento da Argentina sobre comunicação. Aqui, o Brasil ainda naturaliza a comunicação como um negócio privado. Se você for perguntar na rua, as pessoas vão falar, mas a Globo, o canal é dela, ela faz o que ela quiser. Não, o canal não é dela. O canal não é da Globo. O canal é da sociedade brasileira e a Globo tem licença para operar nesse canal por um tempo. Que isso pode se renovar, pode não se renovar. Então, só que a gente naturalizou, a gente tem como natural no Brasil de que a comunicação é um negócio. É um negócio de quem faz. E paciência, se ele é assim. Não, não é um negócio. Aquele espaço é nosso. Assim como a universidade pública é da sociedade. Os canais são da sociedade. ninguém tem direito de se apropriar disso. Só que, digamos assim, a lavagem cerebral comunicacional é tão grande no Brasil que a gente já desconsidera, a gente já naturalizou que o canal é da Globo. Não tem nada a ver com isso. Ela que faça, ou é do SBT, ou é de quem for. Não, não é. Isso é da sociedade e a sociedade tem sim todo o direito de dizer que não está gostando do jeito que está, que tem que mudar, que tem que fazer diferente. Eu vou tentar responder algumas coisas que o Pedro não falou para não ficar repetindo coisas que ele já tinha falado. Se fosse escolher uma coisa, o que eu faria? O que a gente faria? Hoje, nada. o governo Temer, se eu tivesse que escolher uma coisa hoje, eu escolheria quero votar para presidente de novo e aí vamos começar um novo ciclo. Porque é complicado, entendeu? Todas, como disse o Pedro, a democratização da comunicação ou políticas dependem de políticas públicas, depende da caneta do Estado, grande parte delas. E, como a caneta está na mão de quem não tem interesse nenhum em fazer mudanças para o bem ou para o melhor ou para a ampliação da democracia, eu temo que qualquer coisa chegue lá. Me perguntaram, quando foi aprovado o projeto da reforma política, o negócio da censura, um jornalista me ligou e perguntou se vocês vão entrar com uma ação no STF amanhã. Eu falei, muita calma nessa hora, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Porque você tem que tomar cuidado. E se você judicializa no STF? E eu estava em um debate esses dias na FMU, também da semana de Democom, que foi antes da semana, e estava com o Luciano Martins, que era do Observatório da Imprensa. Ele falou que a última esperança dele na democracia é o STF. Eu falei, então você está perdido. Porque, e se chega lá no STF, eles têm o entendimento de que tudo bem. Aí acabou, a jurisprudência está criada. Então, eu não sei te responder essa pergunta. Hoje, a minha resposta seria construir um amplo movimento nacional na sociedade para que a gente restabeleça a democracia para voltar a discutir políticas públicas nesse campo. Enquanto isso, tem uma agenda imensa rolando. e que podem ser boas ou ruins. Por exemplo, um projeto de lei complementar que está no Senado que termina de vez o trabalho da privatização do sistema de telecomunicações no Brasil, acabando com a Lei Geral de Telecomunicações de 1996, transformando todas as concessões de telecom em autorizações, portanto, ad eternum. Então, a telefônica vivo não tem mais prazo para operar o serviço de telecomunicação, pode operar pelo resto da vida, enquanto eles quiserem, e dando de presente para esses agentes privados um passivo dos bens reversíveis da privatização de milhões de reais. Então, vamos tentar impedir que isso aconteça. Tem uma frente lá tentando se colocar contra a aprovação disso. se a gente conseguir impedir a aprovação disso, nós já estamos conseguindo impedir um retrocesso. Outra frente de luta importante é o debate que está sendo feito na Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei de dados pessoais, de proteção de dados pessoais. Alguém falou aqui do Facebook, não sei quem foi que falou do Facebook. Facebook é meu tema favorito, gente. Eu tenho um amigo que fala, Renato, você está louca, perigosa, porque você está arrumando briga com a Globo, com toda a radiodifusão. Você arruma briga com isso aqui. Agora você está arrumando briga com o Facebook. Eu falei, gente, louco é você que não está entendendo o que está acontecendo. Porque qual é o negócio do Facebook, na verdade, qual é o negócio do novo mercado de tecnologia e de informação? São os dados das pessoas. São as informações do que você faz desde a hora que você vai dormir até a hora que você acorda e se você fizer alguma coisa entre dormir e acordar, eles vão saber também e vão usar isso contra você. Vão dizer que é em seu favor para melhorar a sua experiência, mas vão usar isso contra você. Então, o mercado de dados pessoais, o Big Data, ele cria uma sociedade que pode ser uma sociedade que ajude a melhorar a vida das pessoas de fato, porque com alguns dados você pode, por exemplo, otimizar o sistema de transporte público, você pode melhorar os serviços de saúde. Não é que os dados são ruins. Agora, o que não pode é as plataformas coletarem seus dados pessoais sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento e fazerem negócio com isso. E é isso que essas plataformas fazem. Por que o Facebook é de graça? Vocês já pararam para pensar qual é o grande negócio do Facebook? Primeiro, vamos combinar que o Zuckerberg é um cara muito inteligente. Ele criou uma plataforma onde ele não precisa trabalhar muito, porque os trabalhadores do Facebook somos todos nós, porque nós é que produzimos o conteúdo que está no Facebook e não somos remunerados para isso. Muito pelo contrário, nós pagamos para patrocinar as nossas postagens na sociedade enlouquecida da busca dos likes. E, além disso, eles coletam nossos dados e vendem os nossos dados. Então, o debate e o pior de tudo é que, além disso, eles criam uma internet dentro da internet. Porque o que o Facebook faz, a partir do seu modelo de negócio, cada vez mais impondo o padrão da sua rede para a internet, é fazer com que as pessoas não saiam mais do Facebook. São os tais jardins murados da internet. Você acorda e vai dormir, a primeira coisa que você faz é WhatsApp, que é do Facebook, Instagram, que é do Facebook, e Facebook. No banheiro, você não leva mais o jornal, você leva o celular e Facebook, Instagram, WhatsApp. Pesquisas em vários países do mundo, quando você pergunta para a pessoa, você navega na internet, onde você navega. Onde você navega? No Facebook. Facebook não é internet. Hoje, você pode ler notícias só no Facebook, porque eles já têm acordos com empresas de comunicação, New York Times, outros jornais, onde você é o Instant Article. Você lê direto no Facebook, porque demora para carregar, sair e depois carregar. Além do que, tem o Zero Rating, que é o pacote gratuito, você compra o seu pacote de dados, você faz o seu acordo lá, assina um pacote de dados e vem um Facebook gratuito junto. Que mundo maravilhoso é esse? Só que, quando você clica para ler uma notícia sobre o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, vai pipocar uma janela assustadora. Você tem certeza que você quer fazer isso? A partir deste momento, serão descontados dados do seu pacote. Aí, você para e pensa, pô, deve ser legal essa notícia do FNDC, mas não vou gastar meus dados com isso. E continua no Facebook. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a refletir também. Porque isso que a gente chamou, e que, de fato, é uma janela que permitiu a democratização em parte do discurso, das narrativas, de pessoas que eram invisibilizadas completamente pelos grandes meios de comunicação e puderam passar até algum nível de expressão com a internet, esse ambiente pode se transformar muito rapidamente. Na história da comunicação, o rádio nasceu como uma plataforma colaborativa, era o rádio amador. Ela nasceu privada e centralizada, como é hoje. E o Facebook e a internet podem se transformar, a internet com o Facebook e outras plataformas proprietárias podem se transformar num monopólio ou até muito pior do que é o monopólio da radiodifusão que a gente vê no nosso país hoje. Então, eu queria convidar, depois eu tenho aqui o materialzinho da campanha de proteção de dados pessoais. Se a gente conseguir fazer, aprovar esse projeto de lei na Câmara, mesmo num cenário completamente adverso da conjuntura política, a gente conseguiu ter uma vitória. Então, a gente tem que, meu, a gente tem que estar presente em todas as lutas. Esse aqui é o negócio de hoje. A nossa geração está chamada a cumprir um papel histórico que é o seguinte, é dia, noite, olhando o que está acontecendo para impedir retrocessos e ter algum tipo de avanço. Acho que tem coisas que a gente precisa fazer para falar para a ampla maioria da sociedade. Na Argentina, além do fator decisivo, que foi a decisão da Cristina, a vontade política do governo de encaminhar essa agenda, teve outras questões. Eles souberam trabalhar com desejos, com reivindicações da sociedade. Como é que você conseguiu envolver um monte de gente na Argentina? Foi a questão dos jogos de futebol, que não eram veiculados pela TV aberta. Para você assistir os jogos de futebol na Argentina, você tinha que ter um pacote de TV para assinatura. E, na Argentina, como no Brasil, o futebol é uma emoção nacional. E isso mobilizou as pessoas, porque elas queriam democratizar o acesso à veiculação, à transmissão dos jogos. O Barão de Tararé tem uma campanha, duas campanhas, em torno do futebol, que a gente falou vamos tentar. E a gente conseguiu fazer. Tem uma campanha que é muito bacana, que conseguiu ampliar, sair dos círculos, que é o jogo 10 da noite, não. que tem sido muito bacana, porque você traz para um público que não tem nada a ver com o tema da comunicação a discussão. Por que os jogos de futebol são, meu Deus do céu, 10 horas da noite? E aí você começa a ver depoimentos muito legais, porque eu não posso levar meus filhos e nunca vou levar mesmo no jogo de futebol, porque, infelizmente, eles são corintianos, mas, se eles fossem são paulinos, como eu, eu levaria. Agora, não ia dar para levar quando é 10 da noite, porque eles têm escola no dia seguinte de manhã, 10 horas que eles estão dormindo. Olha só, desde coisas assim, prosaicas até, a gente tem que encontrar agendas que dialoguem com as pessoas para discutir o tema da comunicação, os policialescos, a questão da discriminação das mulheres, quando as mulheres são colocadas em situações de humilhação dentro da emissora de televisão e rádio, a questão da infância. Tem um monte de temas que não são debates sobre decretos, portarias, concessão, essas palavras super complexas que as pessoas não entendem. Vamos discutir o que as pessoas entendem. Então, isso também é um esforço e um desafio, porque não é fácil, os nossos públicos são muito diferentes, ou eu quero me ver na TV, que foi uma campanha que a gente lançou há alguns anos para tentar garantir a regulamentação do conteúdo regional. As pessoas não se veem representadas na televisão. Então, são um monte de pautas, não tem uma resposta única, mas a gente tem que produzir dezenas de abordagens para fazer com que as pessoas comecem a refletir sobre o fato de a comunicação ser um direito e não uma atividade comercial que não tem nada, que as pessoas não têm nada a ver com isso. Talvez uma das primeiras medidas para começar as pessoas a entenderem isso é uma que o Lalo fala, que esse professor aqui da ECA, professor Lalo, todo o que ele vai lhe falar. Nas emissoras, e aí eu termino falando isso, deveria ter sempre no fim e no começo de um programa, qualquer programa devia estar escrito, esta emissora é uma concessão pública otorgada com a portaria, otorga número tal que começou no dia tal e termina dia tal. Quem sabe assim as pessoas, porque quando você entra numa estrada, e eu vou pegar uma estrada agora para ir para a minha casa, lá está, tem lá, aqui começa a concessão da Via Oeste, e aí quando termina aqui, termina a concessão da Via Oeste, você sabe, a hora que você entra na concessão, ou seja, a partir daquele momento, o Estado não é mais responsável, e quando termina, a televisão também deveria ter essa informação, quem sabe as pessoas começariam a refletir sobre o fato delas terem mais direito para discutir conteúdos, para discutir diversidade, para discutir por que este agente econômico e não outro agente econômico tem acesso ao sinal, por que a comunidade sem fins lucrativos não pode ter um canal de televisão, e aí a gente começar a fazer uma discussão na sociedade sobre esse assunto. Então, é isso, convido vocês aí a conhecerem a página do FNDC, acompanhar nossas lutas, www.fndc.org.br, e feita a propaganda, obrigada, boa noite a todos. Gente, então, para finalizar aqui, não vou me estender, mas agradecer novamente ao Pedro e à Renata por estarem aqui, por compartilharem toda a militância também, todo o conhecimento que foi adquirido aí, batalhando cotidianamente, por uma luta que, na verdade, é de todos nós, acho que a gente, esse debate traz para a gente um pouco desse reconhecimento de como a gente precisa se inserir, acho que tem muitas lutas, a gente, enquanto estudante de jornalismo, enquanto profissional da comunicação, precisa se inserir, essa é uma delas e ela precisa permear todas as outras, então, também aqui, além de apresentar a fala pessoal deles, a gente apresenta órgãos que estão lutando por isso, a gente tem o Intervozes, a gente tem o FNDC, tem o Barão de Tararé, tem a Frentex, então, acho que acompanhar também esses veículos pode ser uma oportunidade boa para a gente, vivem acontecendo debates aqui em São Paulo para a gente poder participar e nunca deixar esse debate morrer aí no nosso cotidiano, pegar aqui o panfleto da Renata também, e, enfim, é isso, acho que agradecer e vou falar rapidinho só a programação de amanhã, depois peço uma salva de palmas, o debate acho que foi muito bom, a gente não esgota os temas nunca, mas conseguimos falar muita coisa, amanhã a gente também tem um dia muito bacana, porque a gente começa no matutino, às nove horas, com uma mesa sobre jornalismo e gênero, e é engraçado, como todos os debates vão casando com o que a gente falou aqui, então, na mesa, a gente tem a Janaína Garcia, que é de Jornalistas contra o Assédio, a gente tem a Cláudia Lago, que é professora aqui da ECA USP, também, e tem a Débora Prado, que é do Instituto Patrícia Galvão. Aí, de tarde, para a nossa formação, a gente também tem uma oficina de checagem de fatos, que é com a Patrícia Figueiredo e com o Maurício Moraes, que são do Truco, que é da Pública, e, de noite, a gente tem um debate que daria para acontecer, acho que simultaneamente a esse, todo mundo junto, que é internet, uma plataforma democrática, e aí... difícil falar com a entonação aqui... E aí, ele vai contar com o Sérgio Amadeu, que é professor lá da Federal da BC e que trabalha esses temas, com a Flávia Lefebvre, que é do Comitê Gestor de Internet, e também com o Rafael Zanatta, que é do Internet Lab. Enfim, são temas bastante... IDEC. Do IDEC. Tudo de Defesa do Consumidor. Ele é do Internet Lab. Não mais. Ele é do IDEC. Enfim, o Rafael Zanatta. Então, venham também. Acho que vai ser um acúmulo no debate que a gente teve hoje. Vai ser muito bacana participar. Pedir uma salva de palmas. Agradecer mais uma vez todo mundo por essa primeira mesa dos debates noturnos aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente.